Projeto Info Computer Store esperando você. Na loja quantos itens, Paulinho? Mais de 1.200 itens, financiamento dentro da loja, tem uma mais 24 vezes, 11 configurações de computador, fora as variações. Você pode montar, tem 11 para o pessoal levar para casa. O pessoal levar para casa, não quer aquelas 11, quer alguma outra diferente, fazemos também. É só ligar, falar com eles ou passar em qualquer uma das lojas. Vamos começar mostrando aqui o quê? Olha, é um 450 MHz padrão ATX. O ATX já tem porta de comunicação USB e é uma máquina que dá proteção interna, que o AT não te dá, num preço de um AT. 450 MHz, 10 GB de HD, CD1 de 50 velocidades, Fax Modem de 56 com 32 MB de memória. Boa! Monitor de 14 polegadas, esse preço continua fantástico, R$ 1.169, aumentou o dólar, não aumentamos o preço. R$ 1.169 a vista, uma mais 24 vezes através de financeira, aprovou, leva na hora. Outro exemplo aqui, vai. Olha só, esse aí é um Pentium 3 que era 550, agora vai ser uns 600 MHz no mesmo preço do antigo, que eu vou passar já já. 32 MB de memória, 10 GB de HD, Fax Modem de 56 com multimídia de 56 velocidades. Monitor de 14 polegadas digital, R$ 1.449 era o preço da semana passada e do R$ 550, passou para 600 no mesmo preço. No mesmo preço? No mesmo preço. Em uma mais... Até uma mais 24 vezes financeira na loja, aprovou, leva na hora. E é pronta entrega? Pronta entrega. Essa não está em cruza, mas eles podem colocar também fora outros acessórios que ele quiser, impressoras, escândalos, o que ele precisar de informática está aqui na loja. E aqui assistência técnica também? Dentro da loja, pessoal, não tem loja em São Paulo, tem assistência técnica dentro da loja. Aqui o endereço é? Aqui é a Rádio Auleste, 3400 0800 16 59 16. E na Vila Mariana? Na Rua Domingos de Moraes, 1286 5575 1440. Projeto Info. Corre. Vem.